O tambor da zona norte que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Esse é o DJ Shurek, é o terror das novinhas Olha como que ele tá, catucando as novinhas Sarniando as novinhas, metendo chupando a check Dando várias dedadinhas, catucando as novinhas Sarniando as novinhas, metendo chupando a check Dando várias dedadinhas, catucando as novinhas Sarniando as novinhas, metendo chupando a check Dando várias dedadinhas Esse DJ é bravo me botar de perna aberta Esse DJ é bravo me botar de perna aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Olha como que ele tá, catucando as novinhas Sarniando as novinhas, metendo chupando a check Dando várias dedadinhas O tambor da zona norte, que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Esse é o DJ Shurek, é o terror das novinhas Olha como que ele tá, catucando as novinhas Sarniando as novinhas, metendo chupando a check Dando várias dedadinhas Esse DJ é bravo me botar de perna aberta Esse DJ é bravo me botar de perna aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Olha como que ele tá, catucando as novinhas Sarniando as novinhas, metendo chupando a check Dando várias dedadinhas Metendo chupando a check Dando várias dedadinhas Dando várias dedadinhas Dando várias dedadinhas Obrigado.